Vem jogando, hein? Tem algo ali, tem ali, tem ali, se você quiser pegar Pode pegar Eu lavei, eu lavei, eu lavei o carro Eu lavei um pouco o carro, eu parei Daí eu fui lá pra dentro, fiquei mexendo no celular Eu voltei lá fora e falei, tá bem na minha cachorra E eu também Tem cachorro, agora tem cachorro Além das galinhas, agora tem cachorro no campo Não vamos lá fora e falei z heater Bom dia, pincente de compensação Essa é a longa noite Fata